Aleluia 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 Deus, meu ser, uma cara cheia de defesa e ainda tem esse cara de trecho de mim Espírito Santo, eu sei que minha cabeça é boa pra você ficar Aleluia! Aleluia! Mas pode me enxergar a estrutura, viu, que esse vosso é um defeito pra você ficar Ai, ai É filho do santo, pode me enxergar essa obra, reforma a casa Aleluia! É filho do santo, quando é sobra, faz o meu rosto doido Que é tudo que é velho, clareia a casa, preenche as orgulhas e faça a morada Aleluia! 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 Aleluia A gente vê que o santo que entra A gente dá sua vida Pra nós que reforma Deixa o espírito no seu centenar Daí ele vai entrar e vai renovar sua vida Vai fazer uma casa nossa Vai fazer uma férmula Aleluia É filho do santo Eu sei que minha pauta é traque Cintura é pouca pra você morar É Deus, aleluia Mas quando a gente anda Cintura é um triunfo E você não se fez Eu vejo você ficar Ai, ai Espírito no santo Pode começar essa obra Reforma a casa Aleluia Trabalha o espírito santo Da minha força Aleluia Já deixei a porta aberta Dentro da minha vida Pra faça a morada Ai, ai Aleluia Trabalha o espírito santo Na minha casa Aleluia Aleluia Se precisa fazer força Mas pode ter a cruz Pra faça a morada Ai, ai 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 Eu acredito Meu amigo Paternidade Quanto Ré Paternidade Aplausos Obrigado.